Olha, a operação é visar mais segurança para quem está transitando pela rodovia. Hoje nós estamos contando aqui com a equipe da Motopol, são dois motociclistas da PRF, nós somos treinados para esse tipo de fiscalização e o objetivo é a gente passar uma segurança, uma sensação de segurança para a sociedade. Então, nós estamos focando aqui, principalmente no perímetro urbano, a fiscalização de motociclista. Hoje a gente sabe que muitos crimes acontecem usando-se motos. Então, é um tipo de transporte que a gente acha muita irregularidade, condutor sem carteira, várias irregularidades que a gente encontra nos motoristas, nos condutores de motos. E a gente está focando no uso de segurança, o transporte seguro das crianças, usando cadeirinha, assento de elevação. Até terça-feira, que é o período da operação, a gente vai estar focando na excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas, o uso de cinto de segurança. Então, esse é o objetivo da PRF, é trazer uma sensação de segurança para a sociedade, estando mais presente, principalmente nesse período de feriado, onde a gente tem mais motoristas na estrada, mais veículos circulando e o risco de acidente é maior. Então, esse é o objetivo maior nosso. Obrigado.